Fala aí fãzinho, fala aí fãzinha, trailer novo do Mandaloriano. Mandaloriano, uma série nova que vai chegar no Disney Plus. Disney Plus é o novo serviço de streaming da Disney, né, que vai estar chegando aí, que é pra tirar a Netflix, pra tirar a Amazon Prime, pra tirar todos os meus serviços, ou seja, pra gastar dinheiro, pra você ter mais um serviço de streaming. E essa grande série de Star Wars, na verdade é a primeira série live action de Star Wars, nunca teve uma série com personagens de Star Wars. A gente só teve desenhos de Star Wars, sagas em desenho de Star Wars. Engraçado que Star Trek já tem isso há um tempão, na verdade Star Trek começou em série, e Star Trek tem mais longas que Star Wars também. Mas o Mandaloriano é o novo lançamento da Disney Plus, que tá chegando agora em novembro. O trailer novo de Mandaloriano tá aí, já é um trailer bem bacana, com ação, um trailer meio western, tem uma questão de gatilho ali, faroeste, as navezinhas aparecem, tem várias raças, a gente tem uma mulher, Toalic, que aparece ali também, tem umas outras raças que aparecem ali também. Se você não conhece todas as raças que aparecem, cola aqui embaixo pra falar comigo. A gente tem o Carl Itras, que é o Apollo Doutrinador do Rock, que é o Dylan do Predador. Dylan! Ele tá na série também, aparece no trailer. O protagonista dessa série é o Pedro Pascal, o Oberyn do Game of Thrones, não aparece a cara dele na série. A gente tem o Nick Note nessa série também, tem a Dina Carano, que é a Angel do Deadpool, também vai aparecer nessa série. Aí tem o Jean Carlos Posito, ele aparece como um comandante da nova ordem ali. Na verdade, a gente vai ver o surgimento da nova ordem. Uma coisa que a gente não entende muito, esses novos filmes de Star Wars, a nova ordem já tá estabelecida ali, tem a queda do império. A gente vê nesse trailer isso, a queda do império, tem os capacetes dos trupos ali pendurados na madeira, parece que o império tá todo ferrado, já destruíram os trupos. Mas aparecem ali os soldados dessa nova ordem. O Jean Carlos Posito aparece ali como um comandante. A gente vê o Carl Itras, o Apollo, o Creed. Na verdade, além do Pedro Pascal, ele é o único que tem nome também. É o Krif Karga. Nesse trailer novo, a gente tem uns elementos bem legais. Tem um droide lá que aparece. Esse droide já tinha aparecido em Império Contra-Ataca, é um IG-88. E a gente tem Carbonite, cara. A gente não vê Carbonite desde Império Contra-Ataca também. Aparece um carinha lá congelado em Carbonite. A gente lembra do Han Solo, que foi congelado em Carbonite, por causa do Boba Fett, que entregou ele pro Darth Vader. Na verdade, eu acho que não vai ter Boba Fett nessa série. Talvez esse droide IG-88 já tenha trabalhado anteriormente com o Boba Fett. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem o Pedro Pascal, que é o Mandaloriano. Essa raça meio que de mercenários. Os Mandalorianos, na verdade, eles não servem nem ao Império, não servem nem aos Jedi, não servem nem aos Sith. Esses caras são mercenários. Então o que a gente vai ter nessa série? A gente vai ter uma série de mercenários, uma série bem voltada pro Faroeste, mas com todos os elementos de Star Wars, daquele universo expandido, daquelas raças ali. Com certeza vai aparecer Sith, vai aparecer Jedi. A gente vai ter um pouco da Constituição da Nova Ordem. Essa série, ela vai linkar mais a gente com os filmes novos e com os filmes que estão vindo por aí. A gente já teve séries de Star Wars, mas foram todas em animação. A gente teve o Clone Wars, que é bem legal, aconselho vocês assistirem. A gente teve o Rebels também. A gente teve o Resistance também. É só que essas séries de animação, elas linkam mais com os episódios antigos de Star Wars. Com certeza o Mandaloriano vai estar fazendo um link grande com as coisas que estão sendo apresentadas agora de Star Wars e com os novos filmes que vão vir por aí. Com participações interessantes na série, a gente vai ter o Nick Note. Não aparece o Nick Note no trailer. E a gente vai ter o Herner Herzog. Eu acho que ele é o coroa que aparece no final ali falando. Cara, Herner Herzog é o diretor do Nosferatu, o Vampiro da Noite, e de Viço Frenético com o Nick Note. A gente vai ter alguns diretores legais nessa série. A gente vai ter a Bryce Dallas Howard. Eu acho que ela vai estar atuando também. A Bryce Dallas Howard é a Claire do Jurassic World. Como diretor também a gente vai ter o Takawaitichi. O Takawaitichi fez o Thor Ragnarok. Sinceramente, o Takawaitichi não entende muito de Marvel. Tomara que ele entenda de Star Wars, dá pra dirigir episódio aqui. Como showrunner da série, a gente tem o Joe Fervor. O Joe Fervor é o Happy Hogan. O Happy Hogan que a gente conhece desde o Homem de Ferro, o número 1. Dirigiu agora o Rei Leão. Cara, ele já trabalhou bastante com Marvel, conhece bastante da Marvel. Vamos ver se ele conhece bastante Star Wars também, pra contar a história desse mercenário. E a grande produtora disso tudo é a Kathleen Kennedy, que é a dona de Star Wars dentro da Disney. No trailer a gente já tem uma música de fundo legal. Ali é produzida pelo Ludwig Gorasson. Ludwig Gorasson é o mesmo compositor de Pantera Negra e Creed. E a fotografia dessa série me pareceu bastante interessante. É do mesmo fotógrafo que participou de Rogue One. Então é isso aí, fãzinhos e fãzinha. Novembro tá chegando essa série, nesse novo serviço de streaming, que você vai ter que gastar dinheiro pra poder assistir. Parece ser bem legal. Pedro Pascal, o Oberyn lá de Game of Thrones. Vai aparecer bastante faroeste essa série. A gente vai conhecer bastante sobre essa nova ordem, o fim do Império, o Speed Bike. Vai ter novamente gente congelada em carbonite. Coisa que eu não vi há muito tempo. Querendo conversar comigo sobre os elementos dessa série, quando você é surpreso que vão estar ali. Se vai aparecer Jedi, se vai aparecer Sith. Os contatos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber notificações. E que a força seja com você. Um beijão e tchau, tchau.